Porque você também é o WeatherBits LightBloom Ainda bem que vieste Mas é tarde demais Meu plano já está a ser executado Ai ai Eu só me fodo nessa merda Tudo começou há dois meses atrás Quando fiquei preso no Já vem ao rosto vai, não é o rosto de nós. Hum... É o quê? Ok, meninos. Então, esta ilha está cheia de vilões por todos lados. Pois, tem que ter muito cuidado com onde andam. É mesmo, é? É a nossa nossa moça! Hum... Uh oh...